Olá, começa agora mais um Documentação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, suas histórias, costumes, as raízes do povo e o desenvolvimento do país. No programa de hoje vamos falar de brasileiro, Jeremias Brasileiro, que nasceu em Rio Parnaíba, Minas Gerais, em agosto de 59, e é filho de Jerônimo Brasileiro e de Emiliana Teresinha de Jesus. Jovem, foi morar em Uberlândia. Foi lá que a vida dele desenrolou. Jeremias Brasileiro nasceu e cresceu ao som dos cânticos e batuque dos terreiros de Congado e Moçambique e se transformou num dos grandes pesquisadores e especialistas dessa manifestação cultural em Minas Gerais. Jeremias Brasileiro é membro, fundador e primeiro vice-presidente da Academia de Letras de Uberlândia. É historiador pela Universidade Federal de Uberlândia e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e coordenador do COAFRO, Coordenadoria Afrorracial da Prefeitura Municipal de Uberlândia. O curta-metragem Jeremias Brasileiro e Brasileiro trata exatamente da força e da fé daqueles que enfrentam as adversidades em busca de um lugar nesse mundo. Com vocês então, Jeremias Brasileiro e Brasileiro. Jeremias Brasileiro e Brasileiro Música 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 Nascido em Rio Paranaíba, filho de Jerônimo Brasileiro e neto de Brasilino, mas Brasileiro mesmo, só depois de passar para o papel. Música 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 E eu, quando criança, não saía de lá. As latinhas de massa de tomate nas pernas eram muito bonitas. Mas o almoço, o macarronado, o frango caipira, chamavam nossa atenção. Enquanto a vida nós tivemos, reunir os irmãos, vai continuar dando almoço, para quantos ternos a igreja vingiu. Enquanto uma família não acaba, ela só multiplica a festa. Mas se uma acabar, acaba os filhos, acaba os netos, aí diminui muito. A intenção é aumentar, a tradição é continuar, e a obrigação a gente faça com carinho. Essa emoção de lágrima na chegada dos ternos, isso reivindica a saudade do meu pai, e ao mesmo tempo a alegria de receber vocês, de poder continuar esse trabalho, e assim de tudo a gente faz com muito amor. Quando nós começamos a andar de caminhão, agora que nós andamos de ônibus, mas de primeira, tudo de caminhão. Vocês vão para todo lugar também. É, vai, todo lugar. Nós vamos fazer 25 festas esse ano. 25 festas? Deus quiser. É festa demais, né? Nossa, isso é. Passado nós fez 20, 23, esse ano vai aumentar o arco. Quem pensar mesmo na dança de rua, não laiga, não. Quem pensar mesmo, não é, geralmente, porque aqui é uma dança de rua, e aqui é o milagre da Nossa Senhora da Buzara, essa gente. Milagre, nós demais. Lá na planície, em meio à várzea, meu pai capinava o mato que matava o arrozal, e eu sozinho, sentado no cimo do Morro do Peão, sentia que o mundo se ajoelhava perante meus pés de verniz. Era a madrugada inteira, estrada afora, pés no chão a percorrer distâncias longas. Mãe na cozinha, fogão de lenha, almoço vivo, ainda antes do sol aparecer. E na roça milharal alto de serra habitar, ranchinho de capim, onde o catre mesa era. Depois pai abandonou aquela vida injusta, de metade da coelheta pagar conta de amazém, e outra metade ficar no paiol da fazenda. Pai então invadiu cidade grande de horizonte no olhar. Lembranças de tamborinhas, de tio Ovidio, quando criança eu dançava, acompanhava, indumentares que ainda vejo em alguns lugares, mas que não vejo mais em Rio Paranaíba. O povo, eu chego de novo a volta do ano e do ano e do ano e do ano e do ano. Nós somos do ainda antes das primeiras caravelas, filhos das montanhas, das planícies, das savanas milenares. Se que as traições dos tambores insensatos, das correntes e chupatas puderam crucificar as nossas almas. Nós somos de uma espiritualidade ancestralista. Nossos atos naturais de louvor e fé ainda persistem através de percussões ritualísticas, de cantorias congadeiras devocionais, na força mística das representações simbólicas de cantos sagrados aos orixás, na interioridade das congadas e também nos candomblés. Na dança de beira-mar, nossos pés sincronizados junto à terra executam movimentos fora lentes, fora pedrinhas, a lembrar de correntes escravistas cujo tirantar de argolas não cessaram nossas danças e redimensionadas mimetizam-se nas gungas, no corpo percussivo dos reais nos sandufeiros. Nossos assobiadores planejaram muitas fugas, disfarçados nos gorjeios de alguns pássaros saqueavam barracões para alimentar senzalas. E o apito se fez voz em todo o grupo de congadas. Com as bateias de madeira no garimpo a balançar em nossas mãos, construímos patagongas e criamos nossos sons, que após as travessias persistiram latejantes na memória espiritual de todos nós. Muito linda a imagem de São Benigente, que está conduzindo para a igreja. Está tão linda, continua com a paz e com a alegria. A Nossa Senhora que nos garagina tudo isso. Baldada às vezes tento parar de ler, refletir e escrever, mas sempre a caneta vem puxar minha mão para viver. Meu Iequetê, que eu só uso ele quando estou na festa do congado, na festa do Rosário. A minha roupa também especial, ela também me serve como um ponto referencial, identificador entre os congadeiros. Quando eles me veem com essa roupa, eles já sabem que é o Jeremias Brasileiro, que está novamente na festa, participando com eles de todas essas emoções congadeiras. Quando eu vi a ordem do Tato Antônio Estado, participando da festa do negro, eles são um choque na cidade. Os coronelos que atribuíram, que as fazendas de tudo regula o turma, mas gostar de ajudar. E eu agora com a missão de assumir seu lugar. E os Tato ajudavam, quando eram nas festas do negro, os fazendidos carregavam os Tato para as fazendas, para não condicionar as festas. Destino? Não sei. A Constituição é contra o segredo. Meu, o que você fez? Ah, eu matei uma leitura do senhor e eu me disquei no senhorzinho. Se você não contasse logo lá, tu enxerga. O negro já estava no enxerga. Aí tinha medo, né? Quando o negro saía, os fazendeiros falavam, o que o negro falou? Sua salada falou, isso, isso, isso. Aí, os fazendeiros iam todo o negro de casa. Acho que depois de tantos anos, algo maior que minha própria vontade fez que eu não tivesse outra saída, a não ser de aceitar essa missão. Mas depois de ler um depoimento seu de 1984, entendi um pouco desse porquê, dessa solidão de um general. Tio Cândido, Tio Cândido, Comandante dos Comandantes, se foi. Se foi. Se foi. Tio Cândido, Tio Cândido, o espírito humano das espiritualidades humanas ficou. 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 Em tempos de repressão, levei poesia romântica para a universidade aprovar. Mas na hora de publicar, levei o livro real. Eu o mandei para vários jornais, e este acabou digno de nota pelas mãos do próprio Drummond. Palavras abandonam o livro, transformando-o em cantorias na igreja. Para o poeta, a recompensa maior não há. E recorreco qual lembrança de infância e adolescência no Congo de Rio, Paranaíba. Jeremias é autor de várias publicações e é hoje um nome de peso na literatura mineira. Vale a pena ler alguma obra dele. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau.